Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Quem não me conhece, meu nome é Natália, moro em Portugal há dois anos, moro fora do Brasil há cinco anos e nesse canal falamos sobre viagens, sobre intercâmbio, sobre morar fora e vários assuntos relacionados a esse mundo, tá bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Temos aí várias playlists com vários assuntos, então se você quiser dar uma conhecida melhor aqui no canal e nos mais de 300 vídeos que tem aqui, é só acessar lá as playlists de acordo com a sua vontade, tá bom? Bom, o vídeo de hoje então eu quero falar sobre comprovante de meio de subsistência aqui em Portugal. Esse é um assunto que ainda gera muitas dúvidas, eu de vez em quando recebo alguns e-mails perguntando sobre isso, mas é uma coisa muito simples, então eu resolvi vir aqui e explicar de repente um pouquinho melhor pra vocês como que funciona, como que deve ser e tudo mais, tá bom? Essa semana eu recebi um novo e-mail de uma pessoa falando sobre isso, sobre o meio de subsistência, né? O que era preciso ter, quando era preciso comprovar, como era preciso ser feito, o que eles aceitavam. Então, bom, vamos resolver essa situação de uma vez por todas. Primeiro de tudo, quando você vem pra Portugal, quando você vai tirar o seu visto, mesmo no Brasil, ou quando você tira a sua residência aqui em Portugal, eles exigem que você prove, que você comprove que você tem meios de subsistência pra se manter aqui em Portugal, né? Aqui no país. Mas o que é essa comprovação? Eles querem comprovar que você tem, de repente, alguém no Brasil que te vai sustentar financeiramente aqui em Portugal ou se você mesmo lá no Brasil tem meios de se sustentar, ou mesmo aqui em Portugal. Eles precisam de alguma comprovação, né? Então, por exemplo, se você já veio aqui em Portugal e só precisa renovar, né, a sua residência, você pode provar da seguinte maneira. Você pode mostrar os seus contra-cheques, né? Os seus comprovantes de rendimento dos três últimos meses, tá? Eles normalmente aceitam isso e também você pode levar as suas contas do banco. Mas o contra-cheque, que quer dizer que você tá trabalhando, que você tá recebendo pelo menos um salário mínimo, é exigido. Então, se você já tá aqui em Portugal, você apenas precisa comprovar pra renovar a sua residência, é só você mostrar os três últimos contra-cheques que você tem. Mas se você ainda tá no Brasil e ainda vai pedir o seu visto, você precisa de um meio pra comprovar, tá? Então, vamos supor que você tem os seus pais que vão te ajudar a se sustentar aqui em Portugal. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma carta, de um termo de responsabilidade de meios de subsistência. Então, essa pessoa que vai te sustentar, essa pessoa que vai te enviar o dinheiro pra Portugal, precisa se responsabilizar de que ela vai te enviar o dinheiro, explicar que forma, de que modo que ela vai te enviar esse dinheiro. Então, é preciso fazer uma carta. A carta não tem nada de muito especial, você precisa basicamente ter algumas coisas específicas. Eu vou deixar aqui embaixo um link pra vocês clicarem, que se você quiser receber um exemplo desse termo de responsabilidade, eu fiz um e vou deixar aqui embaixo. Então, é só clicar aqui que você vai receber, tá bom? Mas, basicamente, a pessoa precisa dizer, olha, eu, fulano de tal, os dados pessoais da pessoa, né? Então, sei lá, a sua profissão, casado, ensino de tal, morador da rua tal, todos os dados pessoais. Aí tem que dizer o que ele é da pessoa. Pai do fulano de tal, mãe do fulano de tal, ou tio do fulano de tal, confirmo que vou enviar dinheiro, vou enviar um meio de substância pro fulaninho enquanto ele estiver morando em Portugal. E depois, obviamente, precisa ter também os dados da pessoa, né? Se o pai do fulano de tal, o número do passaporte de tal, o nascido do dia tal, parará, parará. Depois também precisa dizer como que ele vai enviar esse meio de substância. Então, ele vai dizer, olha, eu vou enviar a quantia tal por mês por meio de uma transferência bancária da minha conta tal, número tal, parará, parará, né? Ou então, vai ser enviado em VTM, de repente, pro cartão do número tal, tarará, tarará. Não tem todas as informações da maneira que a pessoa vai enviar o dinheiro também. Tem que estar escrito aí nesse termo de responsabilidade. Depois que terminar, vai colocar a data ou local. Então, a pessoa vai assinar e precisa reconhecer a assinatura da pessoa em cartório. E também é bom colocar uma cópia autenticada do vínculo familiar da pessoa. Então, se for o pai ou a mãe, a certidão de nascimento. Então, tira uma cópia da certidão de nascimento. Autentica essa certidão de nascimento. Também anexa nesse documento que você vai enviar lá pro consulado ou mesmo aqui pro SEF, tá? Então, é basicamente isso. Não tem nada de especial. É ter os dados da pessoa que vai enviar o dinheiro, os dados da pessoa que vai receber. Tem que ter uma declaração afirmando que a pessoa se responsabiliza por enviar o dinheiro. Colocar a forma que a pessoa vai enviar, se vai ser depósito bancário, se vai ser transferência, como que vai ser feito. E o valor, tá? O valor, quanto que precisa? Natália, é 600? É 1.000? Quantos euros, né? Quantos euros é necessário provar que tem? O mínimo que eles pedem aqui é um salário mínimo por mês. Então, 580 euros é necessário provar. Mas, Natália, eu vou ficar um ano. Eu preciso comprovar 580 vezes 12? Não, claro que não, né? 580 vezes 12 é muito dinheiro, né? Todo mundo tem. Mas tem que provar que a pessoa tem renda suficiente pra enviar pelo menos todos os meses os 580. Então, isso é o necessário. Então, é bom anexar um imposto de renda da pessoa, anexar, de repente, os extratos, os comprovantes, né? De rendimento também. Então, esse tipo de coisa. Por exemplo, se a pessoa ganha só um salário mínimo, né? Você tem um imposto de renda. A pessoa ganha, mesmo convertendo em reais, é os 580. A pessoa vai enviar esse dinheiro pra pessoa? Não faz sentido. Então, a pessoa precisa ganhar pelo menos o dobro do 580 pra poder provar que, sim, tirando esse 580 não vai fazer falta pro rendimento lá no Brasil. Então, a pessoa saber que, realmente, se a pessoa precisar de dinheiro, ele vai ter esse dinheiro. Então, tem que ter um rendimento aí, pelo menos, suficiente pra mandar o dinheiro, mas também ter, pra sustentar no Brasil. Então, não tem um valor específico. Ah, quanto que a minha mãe precisa ganhar ou meu pai precisa ganhar pra poder provar que pode me sustentar? Não tem um valor mínimo, mas pelo menos que dê, né? Convertendo, dê os 580, mas que também não seja muito menos do que isso, porque senão não fica muito lógico, né? Outra pergunta também que pode acontecer é, olha, de repente a minha mãe não tem esse dinheiro todo, mas se eu colocar o IRS da minha mãe e do meu pai, os dois se responsabilizando por mim, pode acontecer? Sim, pode acontecer. É só você fazer dois documentos, né? Um pra cada um, dizendo a quantidade que cada um vai te enviar. De repente, um tio, sua mãe ou seu pai, então também tem esse tipo de coisa. Também pode, você pode ter aí dois documentos de duas pessoas, dizendo que, sei lá, um vai enviar 180 e o outro vai enviar 400, por exemplo. Então, não tem problema, tá bom? Pode ser também duas pessoas. Então, gente, é basicamente isso. Não tem aí tanto mistério quanto as pessoas pensam. Eles precisam de um comprovativo que seja lógico, né? Que a pessoa realmente tenha condições de enviar o dinheiro pra pessoa caso ela precise. Porque o país não quer se responsabilizar de receber uma pessoa no país que não tenha condições de se sustentar. Eles precisam comprovar que essa pessoa realmente tem condições de ficar aqui e que se ela não tiver dinheiro, se ela não conseguir um trabalho, tem alguém no Brasil que possa ajudá-la, né? Então, eles precisam ter esse comprovante. Então, se tiver todos os documentos provando isso, com certeza não tem problema nenhum. E, com certeza, eles vão aceitar, tá bom? Se você tiver ainda alguma dúvida sobre isso, me deixe aqui nos comentários que eu sempre respondo vocês, tá bom? Então é isso. Dê um joinha se você gostou e nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho